Ocorrências policiais, oferecimento Gildomar Baterias e Casa de Carnes Barra Alegre. E aí parceiro, o carro pipou, o que tá pegando aí? A bateria tá no pé. Gildomar Baterias é a solução, hein? Então, vamos no pé. Vou falar de novo, hein? Gildomar Baterias. Não fique estressado, é Gildomar Baterias, distribuidor exclusivo da marca KF. A força do momento. Gildomar Baterias, JK oitocente e oitenta Jardim Panorama, três oito dois um oitenta e oito setenta. Bateria KF, a força que seu veículo precisa. Há mais de mil e nove anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia e garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de cento e dezenove noventa a base de troca do Gildomar Baterias. JK oitocente e oitenta Jardim Panorama em Patiga, três oito dois um oitenta e oito setenta. Bateria KF. E atenção, atenção, atenção. Casa de Carnes Barra Alegre. Qualidade, preço baixo e bom atendimento. Não aceitamos cartão de crédito ou débito. Aceitamos pagamento somente em dinheiro. Temperamos a sua carne. Estamos atendendo também no varejo. Casa de Carnes Barra Alegre. Atendimento de segunda a sábado, de oito às seis da tarde. Francisco Rodrigues, vinte e um Barra Alegre. Três oito dois quatro oitenta noventa e quatro. Zap Carnes, nove oito sete cinco três oitenta e sete sessenta. Um homem foi preso pela polícia militar, suspeito por assediar, através de meios de comunicação, uma criança de dez anos para a prática de ato limitinoso. O fato aconteceu na manhã de ontem, no centro de Ipatinga. Segundo informações repassadas, dias atrás, o autor, de sessenta e cinco anos, abordou a vítima, uma menina de dez anos, e simulando precisar de ajuda, conseguiu o número do seu telefone. E desde então, a vem assediando com ligações e mensagens através do aplicativo WhatsApp, se insinuando sexualmente, dizendo que dorme apenas de cueca ou que está assistindo filmes de conteúdo pornográficos. A criança informou aos familiares que passaram a monitorar as conversas, sendo que sempre que o autor falava algo de cunho sexual ou mandava vídeos, logo em seguida, os apagava. Na terça-feira, a família da menina registrou representação contra o autor na delegacia de Ipatinga, onde foram orientados a gravarem as conversas para adicionarem ao processo contra o autor. Ontem, inclusive, o homem marcou um encontro com a vítima na loja do seu pai, pedindo que ela fosse de vestido para ele poder apreciá-la. Porém, ao chegar ao local, ele foi surpreendido pelos familiares da vítima que o detiveram até a chegada da polícia militar. Para os militares, o autor do crime negou que suas conversas com a criança tivessem cunho sexual e que ainda teria sido agredido por um irmão e por um cunhado da vítima. O autor apresentava ferimentos pelo corpo e cabeça, sendo socorrido pelos militares até a UPA de Ipatinga. Após o atendimento, o homem foi preso e conduzido à delegacia de polícia para averiguações de todos os fatos, juntamente com os materiais de cunho libidinoso e sexual apreendidos. Militares de Joanésia foram acionados via telefone para atenderem uma ocorrência de encontro de cadáver de um homem, Dorilo Dias de Souza, 59 anos, na localidade denominada Boa Vista do Bonito, zona rural de Joanésia. O fato ocorreu por volta das 8h25 da manhã de ontem. Ao chegarem no local dos fatos, no córrego Boa Vista do Bonito, os militares foram recebidos por um senhor e pela esposa da vítima. A mulher informou que o marido, Dorilo, saiu de casa terça-feira por volta das 6h da tarde, dizendo que iria pescar. E ela, um pouco mais tarde, foi dormir. E ao acordar, por volta das 5h30 da manhã de ontem, notou que ele ainda não havia retornado, então saiu a procurá-lo nos locais próximos de onde ele tinha costume de pescar, sendo que na entrada do povoado de Boa Vista do Bonito, próximo a uma cerca de divisa, ela avistou estacionada e com a chave na ignição, a moto de placa NYF6838 Honda CG Titan 150, cor cinza, de propriedade do seu marido. Ato Contínuo abriu uma tranqueira, indo em direção a um poço, onde deparou com o seu marido caído nas margens do referido poço, que se aproximou para ver o que havia acontecido e que, inclusive, tentou arrastá-lo para fora das margens do poço, mas não teve força suficiente. Então chamou o senhor, morador e proprietário do terreno, onde eles moram também, para lhe ajudar. Diante dos fatos, foi acionada a perícia da Polícia Civil, comparecendo o perito de plantão Eduardo, que realizou serviços de praxe. Foi localizado próximo ao corpo do senhor Dorilo, um pote com alguns peixes, uma enxada, uma lanterna, um par de chinelos havaianas, uma jaqueta de frio, e enrolado nesta jaqueta, o perito localizou um isqueiro, quatro reais em dinheiro e uma pequena substância de cor esverdeada, aparentando ser maconha, embrulhada em um pedaço de sacola plástica, de cores branca e vermelha. A referida substância foi apreendida pelo perito. O restante dos apetrechos, bem como a motocicleta, foram liberados pelo perito para a esposa da vítima. O corpo foi removido para o IML de Batinga. Os fatos foram enviados para a delegacia de polícia. E o menor de idade foi apreendido pela polícia militar, entre a divisa de Coronel Fabriciano e Timóteo por assalto à mão armada. Quem traz os detalhes desta ocorrência policial é o repórter Jota Passos. A participação do segundo sargento Clayton pertence ao 58º Batalhão e trouxe conduzido na noite de ontem o menor infrator, assalto à mão armada. E ele, o sargento Clayton, quem está conosco, vai nos passar detalhes desta exitosa operação da polícia militar, sargento Clayton. Bem, o que aconteceu foi que a nossa central de atendimento recebeu uma ligação dando conta de um roubo ocorrido, próximo à Ponte Velha, na divisa dos municípios de Coronel Fabriciano e Timóteo. De imediato, nossas viaturas iniciaram o rastreamento. E de posse das informações passadas pela vítima, em contato realizado com essa, uma viatura da cidade de Timóteo conseguiu lograr êxito em efetivar a apreensão do autor e a recuperação da moto, já na cidade de Timóteo, na Avenida Emalto. Esse cidadão, esse menor infrator, já era conhecido a polícia ou o sargento Clayton? Olha, as guarnições policiais de Timóteo informaram que ele já tinha, sim, outras passagens. E mediante essa situação, agora mais um e essa aí, parece que, de acordo com as informações, é a ocorrência mais pesada, mais grave dele. É um crime mais gravoso, um crime de roubo, né? Inclusive, ele estava de posse de uma arma de fogo. E agora, a situação vai ser repassada à autoridade policial de plantão para que ela tome as medidas cabíveis. Era uma arma, aparentemente, fabricação artesanal, calibre 36. Sim, a arma funcionava. A arma era efetiva. Agora, sargento Clayton, o importante de tudo isso é que a vítima não sofreu nenhuma lesão e foi recuperado o patrimônio dela. Graças a Deus, né? Como você bem falou, foi uma ação exitosa da polícia militar, né? E que não houve nenhum prejuízo maior à vítima, né? A situação desconfortável, infelizmente, ocorreu. Mas a moto foi recuperada e ela não sofreu nenhuma lesão. E quando a abordagem desse menor, qual a reação dele com relação aos policiais? Olha, segundo a guarnição que o abordou, ele foi tranquilo. Foi tranquilo. De pronta, ele acatou as ordens policiais, né? E eles, então, conseguiram recuperar tanto o veículo quanto a apreensão do menor e a apreensão da menor de idade, menor para fins legais. Do ponto de vista físico, maior que todos nós, né? A Polícia Militar Ambiental e o Corpo de Bombeiros encerraram as buscas no fim da tarde de ontem pelo policial reformado, sargento Márcio Salles, que está desaparecido desde amanhã de terça-feira, quando saiu de casa de familiares na cidade de Marliéria, com destino a Timóteo. Como ele não chegou, policiais, amigos e familiares passaram a procurá-lo e localizaram no início da tarde de ontem o VW Polo do Militar, que estava caído em uma ribanceira à margem da rodovia estadual MG 320, que liga já agora a sua BR-381. Salles, que estava lotado na 12ª Companhia de Meio Ambiente, havia se transferido para a reserva há cerca de 30 dias. A Polícia Militar retornou às buscas pelo sargento no início desta manhã, nas proximidades do local, onde foi encontrado o automóvel do sargento Márcio Salles. O Major Atila Porto, da Polícia Militar Ambiental, explicou que os trabalhos foram intensos ontem. Segundo ele, até o momento, apenas o veículo foi localizado caído nesta ribanceira, na MG 320, próximo a Jaguaraçu. O Major Porto também afirmou que as buscas já foram retomadas nesta manhã de quinta-feira, com cães farejadores e a aeronave Pegasus da Polícia Militar. Amigos e familiares pedem ajuda à população que acionem o 190 para qualquer tipo de informação que possa levar ao paradeiro do sargento Márcio Salles. Durante patrulhamento pela Rua 11, bairro Planalto, em Ipatinga, dois autores foram visualizados em uma praça, na manhã de ontem, próximo ao Centro Educacional Infantil Novo Lar, e demonstraram nervosismo ao visualizarem a guarnição policial, razão pela qual foram abordados. Durante as buscas pessoais, foram localizados em poder dos autores, Matheus Felipe Teixeira Alves, 23 anos, e Mike Avelino de Moura, 25 anos, os materiais. R$ 9,00 em moeda nacional, uma chave gold, um aparelho celular Samsung, cor preta, com tela trincada e chip, e capa transparente, um relógio tipo Smart com pulseira branca, uma caixa contendo fósforos, uma embalagem contendo papel de seda, um facão com bainha aparentando ser couro, e próximo a eles foi encontrado ainda um embrulho contendo uma substância semelhante à maconha, que foi apreendida. Em conversa com os dois autores, eles assumiram a propriedade da substância semelhante à maconha e alegaram que iriam fumá-la juntos. Os autores são conhecidos no meio policial pelos crimes de tráfico de drogas, homicídio, e são beneficiários do sistema de execução penal. Diante do exposto, os autores foram presos por tráfico de drogas e conduzidos juntamente com os materiais apreendidos, a delegacia de polícia, para demais providências. E no início da noite de ontem, durante a operação policial, foi obtida a informação de que um autor de 15 anos estaria em atitudes suspeita, próximo às escadarias da rua Baltimore, no bairro Vila Militar, em Ipatinga, que alguns indivíduos chegavam, mantinham contato, pegavam algo com o autor e saíam, indicando assim suspeitas de tráfico de drogas ilícitas no local. Nesse sentido, foi montada a operação com o intuito de abordar o menor, sendo que foi visto saindo da rua Baltimore, sentido a rua Árica. Ao avistar os militares, o menor jogou ao solo duas porções de substâncias semelhantes à maconha. O autor tentou fugir da abordagem, no entanto, sem êxito. Durante buscas pessoais, foram encontrados pelos policiais em poder do menor de idade R$ 272,50. Foi realizado buscas na residência do autor, com entrada liberada pela sua mãe e irmã. Na residência, dentro de um tênis do infrator, foi encontrado uma sacola com diversos pinos vazios para condicionar entorpecentes. O autor optou por ficar em silêncio em relação ao entorpecente que trazia consigo, se limitando apenas a dizer que não era traficante. Com relação aos pinos vazios, disse que achou na rua e guardou dentro do calçado. Diante do exposto, o infrator e materiais foram apreendidos e encaminhados à delegacia de polícia para demais providências. Repórter Sandra Serafim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL